Oi gente, hoje eu tô gravando mais um vlog, é super especial, eu estou no aeroporto, eu mostrei um pouquinho pra vocês e olha quem está comigo, mamis, eu tô indo pra festa da The Beauty Box hoje, que vão anunciar as ganhadoras e tudo mais, vou encontrar com as meninas agora, que elas estão lá, do outro lado do aeroporto, a gente tá indo pra lá, porque eu tava comendo, mostrei um pouquinho pra vocês e eu tô mega gripada e eu tô de óculos por causa disso, então vamos ver como vai ficar até a festa, né? Gente, cheguei no hotel, opa, acho que tá sujo, acho que agora foi, hein? Tô com essa cara horrorosa, mas acabei de chegar no hotel, vou fazer um tour aqui pra vocês, a menina que vai ficar comigo ainda não chegou, então eu não sei quem é ainda. Olha, a pessoa já chega fazendo bagunça, deixa minha bolsa aqui, tem uma mesinha aqui, um sofá, e aqui tem um frigobar, bonitinho, será que tem coisas dentro? Vamos ver, hum, tem padinho, refrigerante, no meio do refrigerante, tem pingos, meu Deus, e pra identificar precisão por causa do avião. Aqui tem duas camas, eu vou esperar ela chegar pra saber, né, qual cama a gente vai ficar. E aqui tem um armáriozinho, bonitinho, mas a gente não vai ficar até amanhã, então nem adianta. E aqui tem um banheiro, vamos ver o banheiro, olha aí, ali, uh, acende isso? Meu Deus, não acende, deve ter que botar o cartão lá na porta. E um chuveiro, tá tudo escuro, né, gente? Não vai dar pra vocês verem direito, mas é um banheiro, tem secador, parece bom. Ó, e nossa, eu tô com barulho do avião na minha cabeça ainda, sabe, zunindo, tomara que até de noite saia. E é isso, tô morrendo de fome, aqui já são, acho que duas horas, demorou bastante pra gente pegar o táxi, me perdi, as meninas do Rio não vieram, então, mas é isso. Acho que eu não sei se eu passo uma maquiagem na cara pra sair com uma dignidade. E daqui a pouco a gente se fala. Gente, tô pronta, olha, make. Fiz uma que eu gosto, pra não ter muito erro, né, porque nessas horas, às vezes tá erro mesmo. Vou mostrar pra vocês o meu look, pera. Olha o meu look, esse vestido é Zara. Ih, tem essas mangas aqui assim, ó. Ah, o papel, olha coisa, a pessoa grava vlog assim. E meu cabelo tá liso de pranches, liso solto de pranches, beijo. Então é isso, eu vim contar com as meninas lá embaixo, vou descer. Tô um pouquinho nervosa, mas... Então é isso. Mostrando pra vocês na festa. Olha com quem eu tô. Fala o Instagram de vocês, será que vai gravar? É vlog de 4 pra vocês na festa. Fila essa festa. Maíra, underline, RB. Fala o seu Instagram. Eu esqueci. É bendito blush. Solta, tá bom? Tá aberta. Gente, tô feliz porque a Vicky, seridona, está ali. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz. Eu gravei vlog, mas... Vai, Maíra, tá aparecendo no meu site de protagonista no meu vlog. Gente, eu não gravei vlog, mas eu tô aparecendo no da Milena. Eu tô bem. Ai, que bonito esse esvelho. Ela é super tímida, gente. Ela vai desejar que eu fui malzinha. A gente sabe que o mundo tá cheio de notícias ruins e situações nada legais. Mas vamos combinar que ele também tem um mundo. O beleza é por cosméticos, então é como se tivesse conversando com a nossa verão. Se vocês quiserem saber quais são os meus três produtinhos fundamentais para o verão, é só continuar assistindo esse vídeo. O primeiro produto da minha listinha de essenciais é essa base aqui da Revlon, a Colostate. A minha é na cor 300 Golden Badge. Ela é 24 horas. Olha aí, tem mais uma de verdade, menina. Olha que resposta. Olha ali. Você vai escolher uma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pode? Pode. Ai, gente. Tá. Pra completar o time. É, pra completar o time. Milena Matos. E esse cabelo aí, meu Deus. Ó, declare uma coisa. Discurso. O que você tá sentindo? Ai, meu Deus. Você é da única de menina. Eu já comecei meu canal no YouTube por causa de você. Então, eu te quero. Quando me ligaram na TV de volta, eu fiquei assim, estremendo. Foi muito bom e tá até quando saindo, começando. Ai, parabéns. Sucesso. Muito bom sucesso. Uma selva de palmas. Gente, eu não sei se a luz já tava muito boa, mas minha cara também não tava muito legal. Eu gravei snap com filtro, porque no snap tem filtro, mas no vlog não tem. Então, de manhã minha cara tava muito melhor. Podia ter finalizado o vlog de manhã, mas eu queria sentar um pouquinho e conversar com vocês. Hoje foi super corrido. A gente foi dormir, sei lá, duas e pouca da manhã e acordou muito cedo pra ir pro aeroporto. E, gente, sem palavras pra descrever a noite de ontem. Eu botei um textinho muito pouco que diz muito pouco de tudo isso, de tudo que eu tô sentindo agora. E todo mundo tá perguntando o que eu tô sentindo, o que eu tô achando. Mas, assim, não sei. É só isso que eu falo pra pessoas quando perguntam o que eu tô sentindo. Não sei, porque quando eu me escrevi eu não contei pra ninguém. Me escrevi pelo celular, achei que não tivesse ido. E quando elas me ligaram, tipo, já era uma grande e mega vencedora. Como eu disse pra todas as meninas que estavam lá, as 20, todas que estavam lá são mega vencedoras. Porque eram 5 mil inscrições. Gente, 20 selecionadas. As meninas eram incríveis. Mesmo meninas que não foram selecionadas. E eu acho que isso é uma oportunidade incrível de a gente aprender muito. Eu, a Vick, a Belinha, todo mundo. E as 20 selecionadas também. Porque isso é um passo enorme pra gente. Só de estar ali, sabe? Eu acho que foi incrível. É incrível. E eu não tenho nem o que dizer. Eu não sei o que dizer. Sério, gente. Calma que eu não falei isso aqui. Eu gostei muito de conhecer as meninas. Gente, eu gostei muito de conhecer as meninas. Foi incrível também. Nossa, tantas meninas lindas, talentosas, incríveis. Meu Deus, sério. Só de estar lá. Só de estar com as meninas. O pessoal da equipe da Beauty. Maravilhosos. Assim, sem comentários, sabe? E é isso. Eu espero muito que vocês me acompanhem nessa nova etapa aqui. Vai ser muito especial pra mim. Eu espero muito que vocês estejam aqui junto comigo. E é isso. Eu espero muito vocês aqui em todos os vídeos do canal. E até o próximo vídeo. Tchau.